Armando Anthony Correa, ou simplesmente Chico Correa, foi um pianista, tecladista e compositor norte-americano. Cara, sem dúvidas, ele foi um dos músicos mais influentes e geniais de todos os tempos. Nasceu na cidade de Chelsea, em 12 de junho de 1941. De descendência italiana, seu pai Armando foi um trompetista de jazz que o apresentou ao piano quando tinha 5 anos de idade. Correa cresceu numa época a qual o bebop estava em alta, então ele teve ali uma influência muito forte de músicos como Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Bud Powell, Miles Davis, ao qual alguns anos mais tarde integraria na sua banda. Thelonious Monk. É importante citar também um pianista chamado Salvadori Sulo. Um pianista que influenciou o Chico na música clássica, levou ele para a música clássica e fez o seu interesse pela composição aumentar bastante. Vocês perceberam que eu não falo inglês, né? Então peço perdão aí pela pronúncia dos nomes. Ainda adolescente se muda para Nova York e lá já começou a se apresentar em clubes de jazz locais. Ele estudou na Universidade de Colúmbia e depois foi para a Julliard, uma das universidades mais prestigiadas do país. Nos anos 60, ele passa a fazer parte da banda de grandes músicos, como do percussonista Mongo Santa Maria, do trompetista Bluey Mitchell, do saxofonista Stan Getz e do flautista Herbie Mann. Em 1966, teve a sua primeira gravação como Bell Reader e esse trabalho gerou o disco Tones for Jones Bones. Peraí, 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 peraí. Tu ainda não é inscrito no meu canal? Tu tá esperando o quê? Se inscreva aí no meu canal, compartilhe esse vídeo com os amigos, deixe o seu like. Esse conteúdo é feito com muito carinho pra vocês, hein? Para de ser facão, hein? Em 1968, passa a integrar a banda do trompetista Miles Davis, substituindo aí nada mais ninguém menos do que a outra lenda do jazz, do piano, o Herbie Hancock. T-Corea entrou na banda do Miles numa época muito importante. Numa época a qual ele tava experimentando, né? Inovando. Ele tava incluindo instrumentos elétricos. Porém, acabou dando muito certo, né? Miles é Miles, né? E toda essa mistura, né, de ritmos, enfim, elementos do rock, elementos do R&B, girou aí o que conhecemos como Jazz Fusion. E foi também o Miles Davis que convenceu aí o T-Corea a tocar piano elétrico. Após deixar o grupo de Miles, em 1970, T-Corea participou por um breve período de um grupo de jazz vanguarda chamado Circle, que contava com Anthony Braxton, no sopro, Dave Holland, no baixo, e com o baterista Barry Alton. Ainda nos anos 70, ele funda o grupo Return to Forever, um grupo a qual teve diversas formações, né? Músicos iam e saíam, mas o que sempre esteve lá foi o baixista Stan Clark. Nos anos seguintes, ele participa de vários projetos, incluindo o quarteto com o Michael Breck, trios com o Miroslav Victors e Roy Ames, e tributos a Telonius Monk, né? E muitas coisas da música clássica, né? Em 1985, T-Corea funda talvez o seu projeto mais famoso, que foi o T-Corea Electric Band. Essa formação contava com o saxofonista Eric Mariantal, com o baixista John Peretucci, com o baterista Dave Welk, e com o guitarrista Frank Gambale. E dentro ainda deste projeto, ele fez a sua formação acústica, ou seja, o Mariantal e o Gambale caíram da gig, e ficou em trio com o T-Corea, Dave Welk e John Peretucci. A banda, ao longo dos anos, sofreu algumas certas alterações, mas essa é a formação considerada original. Em 1986, ele assina com a D-Earp Records, e grava 10 álbuns, entre 1986 e 1994. E ao longo dos anos, T-Corea fez parceria com grandes músicos, que talvez você ainda não saiba. T-Corea foi indicado a mais de 60 prêmios Grammy, ganhando 23, nas mais diversas categorias. E entre trabalhos solos e acompanhando outros músicos, T-Corea tem mais de 100 álbuns gravados. Sendo 81 deles em estúdio, 8 de compilação, 17 álbuns ao vivo. Infelizmente, no dia 9 de fevereiro de 2021, aos 79 anos, T-Corea acaba falecendo em sua casa, na Flórida, vítima de um câncer. A sua morte teve comoção mundial, e ele recebeu diversas homenagens de músicos por todos os cantos do mundo. Um músico que inspirou gerações, um músico que sempre tocou com muita alegria e expressou isso muito bem. Descanse em paz, mestre T-Corea. Seu legado continua vivo. Descanse em paz, mestre T-Corea. Música 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 Música